As obras do viaduto Pinheiro Borda, que fica junto ao estado de Beira Rio, estão na reta final. Segundo a Prefeitura, mais de 98% dos trabalhos estão concluídos. Só para lembrar, nós estamos a 12 dias da abertura da Copa. O viaduto tem 250 metros de extensão e 32 de altura na parte estalhada. De acordo com a Secretaria de Gestão, ainda precisam ser finalizadas a colocação de asfalto e a sinalização, além da concretagem nos encontros com a Rua Pinheiro Borda e a Avenida Edvaldo Pereira Paiva. A iluminação do viaduto será feita por lâmpadas de LED, sem a utilização de postes. A obra ultrapassa os 26 milhões de reais e deve ser concluída no início de junho.